Você já teve o problema de chegar com aquela máscara nova que você falou nossa, agora arrebentei, não consegue mergulhar porque ela não para de embaçar? Já pensou se fosse fácil parar de embaçar uma máscara, principalmente se ela for nova? Pois é, se você já teve essas dificuldades, se você já comprou uma máscara e demorou para ela parar de embaçar ou se ela embaça até hoje, então é o seguinte, fica com a gente até o final que a gente vai falar hoje justamente sobre spray anti-embaçante e como que eu faço para queimar minha máscara para que ela nunca mais dê esses problemas aí Lembrando que no final do vídeo a gente sempre deixa aquele salve para você Já pediu? Se você já pediu, logo logo está chegando mas se você não pediu ainda, está chegando agora, nem sabe do que a gente está falando é o seguinte, no final do vídeo eu sempre mando um abraço para quem assiste o conteúdo para quem acompanha o nosso canal, é só você deixar o seu nome e a cidade, o estado de onde você está falando que eu vou fazer questão de mandar um abraço para você O meu nome é Daniel Batistella e está começando mais um programa Oxigênio Vamos lá galera, então vamos entender hoje detalhadamente por que a máscara embaça Eu já dei ali uma prévia no nosso último vídeo que saiu na terça-feira falando sobre máscaras de mergulho Então modelos, diferenças entre elas Se você não assistiu ainda, vou deixar o card aqui para você, não perde não porque é um conteúdo excepcional Lembra que a máscara ali é praticamente a alma do seu mergulho Então se ela estiver bacana, estiver conversando com você ali, você estiver enxergando legal o seu mergulho vai ser bom Agora se ficar entrando água, a máscara te machucando, toda hora embaçando você vai ter ali uma sensação não tão agradável assim quando você for fazer o seu mergulho Então ficou faltando a gente ressaltar ali justamente os preparativos para que essa máscara nunca mais embasse quando eu vou mergulhar para eu ter o mínimo de problema principalmente com isso E também esqueci de falar uma coisa galera Existem hoje em dia várias máscaras com o suporte da GoPro, com o suporte da câmera Muita gente me pergunta também, manda mensagens tanto no nosso WhatsApp, quanto no Instagram, quanto aqui mesmo várias perguntas sobre isso E a galera fala Daniel, qual que é a câmera que você indica para a gente começar de repente ali fazer os nossos vídeos Quero criar um canal, eu quero fazer vídeos igual você faz aqui na internet Gravar meus mergulhos, gravar minhas pescarias se for o caso Qual câmera você indica? Então galera, é o seguinte Eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre câmeras e falar as particularidades Principalmente de GoPro Porque eu, na minha trajetória, desde quando eu iniciei com o canal e comecei a fazer vídeos aqui para vocês Eu já tive a GoPro desde a 2 A primeira GoPro que eu tive foi a 2 Então eu já tive a 2, a 3, a 4, a 5 eu não tive não E nem a 6 Aí eu já fui para a 7 e hoje eu tenho a 9 E tenho também a 360 Ou seja, GoPro eu entendo E também já vi outros tipos de câmeras aí Inclusive que até me emprestaram Às vezes que eu esqueci Inclusive eu deixei aqui para vocês já Falando sobre esquecer as coisas, né Então é o seguinte Checklist na mão Lembrando que do dia 24 até o dia 30 Vai rolar a Semana Oxigênio No qual a gente vai trazer lives exclusivas para vocês Dando dicas Se você está começando no mergulho Você está intimado a participar Porque ali a gente vai dar para vocês todos os caminhos E o melhor jeito para você começar no mergulho Sem passar tanto aperto Economizar de repente uma grana E começar do jeito certo Para não pegar vícios e tudo mais Então é o seguinte Do dia 24 até o dia 30 Vai ter a Semana Oxigênio É só se inscrever E eu vou disponibilizar para todo mundo Que estiver participando na live O meu checklist Para que nunca mais esqueça as coisas Então voltando no assunto Eu já esqueci uma vez que eu fui pescar a câmera Peguei câmera emprestada Que nem era GoPro Ou seja, o vídeo nem saiu para vocês Eu não indico Certo? Mas nós vamos fazer um vídeo especial Sobre câmeras de mergulho aí E eu trago logo logo para vocês Então vamos lá galera Respondendo também aqui Na nossa máscara Hoje eu posso colocar Eu tenho suporte para eu colocar a minha câmera aqui Antigamente quando eu comecei Não tinha isso A gente tinha um suporte de cabeça da câmera Que a gente colocava E aí eu vestia o suporte com a câmera Aí eu vestia o meu capuz E por cima do capuz eu colocava a máscara Ou seja, era um milhão de coisa na minha cabeça Me machucava Então hoje em dia Se você quiser escolher Se você tem intenção em fazer vídeos futuramente Ó, esse é o caminho A máscara já com suporte Para você não ter esse tipo de desconforto E principalmente até risco de perder Eu já tive alguns amigos que não sabiam, né Colocou o capuz Colocou a máscara E aí que ele colocou a GoPro por cima Deu dois mergulhos e já tinha perdido Ainda bem que a gente achou ainda Ou seja, para que isso nunca aconteça Ó, suporte na câmera também É um item bem interessante a gente ter Então vamos lá Vamos voltar para o assunto Fala galera, tudo certo aí? Tá curtindo o conteúdo? É lógico, né? Mas eu gostaria de ressaltar Que o que você está vendo aí São somente dicas Se você realmente quiser aprender Quiser aprofundar no assunto A gente tem o nosso curso Chamado Oxigênio Master É só você se inscrever Para ficar sabendo como você faz Para fazer parte da nossa turma Então chega com a gente Porque aí você vai conseguir pescar igual eu Principal do vídeo que é Parar de embaçar a lente Por que que a lente embaça? A lente embaça por diferença de temperatura Uma das coisas principais Que a tua máscara tem que estar É limpa Olha aqui esse cara, ó Detergente nela Por quê? Porque o que acaba ficando sujo na tua máscara Ela não vai ficar ali Com um pedaço de árvore lá dentro Com um pedaço de galho Com uma mancha de tinta O que vai sujar a tua máscara O que a gente quer dizer É justamente o óleo Tanto do teu rosto Quanto da tua mão Colocou o dedão aqui, ó Na lente da máscara Ela vai catar o óleo da tua pele E vai grudar na máscara Ou seja Essa gordura é que vai fazer Com que nunca crie Uma película de água Protegendo a lente Da tua temperatura Então por isso que é importante A primeira coisa que a gente vai fazer É queimar a máscara Se você comprou a máscara aqui na Rota Sub Eu tenho quase certeza Que ela já foi queimada aí pra você Se você quiser queimar de novo Tem problema? Não tem problema nenhum Você pode queimar a máscara Quantas vezes você quiser Inclusive depois de você utilizar ela Em uma piscina Que piscina tem uma concentração grande De protetor solar Então é até indicado Que você saia da piscina E queime de novo ali Tua máscara Pra arrancar aquele excesso de gordura Porém Quando a gente queima a máscara Inicialmente Quando ela é muito nova É justamente por conta Do silicone Porque o silicone De início Ele é líquido Então quando os caras Colocam a máscara na forma Eles vão colocar ele lá na forma E o silicone líquido Aí eles vão jogar essa máscara No forno Por isso que não tem problema nenhum A gente entrar Com a chama do isqueiro Por exemplo Aqui ó Ah Daniel Eu preciso ter uma vela Pra queimar? Não galera O que você precisa é de fogo Seja isqueiro Seja vela Seja uma fogueira Seja um maçarico Não importa O importante é a chama Ter contato com a lente Da tua máscara Ressalva a principal aqui Tome muito cuidado Lembra No vídeo passado Que a gente falou Sobre máscaras A gente falou Sobre qualidade De silicone E é claro Que se você tem uma máscara Que as vezes aqui Não é silicone Talvez eles nem Se importem muito De colocar aqui Pra você Uma lente de plástico Então toma muito cuidado Que se sua lente For de plástico Você vai estragar A lente de uma máscara Decente de mergulho Ela é de vidro temperado Então se ela for De vidro temperado Você pode queimar Tranquilamente E principalmente Se for silicone Pra não ter problemas Aí também Com a estrutura Da tua máscara Então se ela for De silicone E for de vidro Normal Vidro temperado Você pode queimar Com toda Tranquilidade do mundo Aí que não vai estragar ela Então a gente Sempre vai queimar A máscara Justamente Pra tirar o resíduo De silicone Que tá aqui dentro Ele é muito mais Grudento Teoricamente Do que A gordura que tem Na nossa mão Na nossa pele Então a gente tira Sempre inicialmente O silicone E depois mantém A lente limpa Por isso que é legal A gente Usar o detergente Então vamos lá Como que eu vou Queimar essa máscara Então igual Acabei de falar Pra vocês Pode ser um isqueiro Pode ser uma vela Pode ser uma fogueira Pode ser um Qualquer coisa O importante é a chama Eu vou catar Eu vou precisar Esquentar aqui Eu vou precisar Queimar a parte de fora Não A lente da máscara Que vai embaçar É somente Pelo lado de dentro O lado de fora Vai estar em contato 100% Com o ambiente Que já é o que? Já é a água Então a temperatura aqui Vai estar fria Por isso que se entrar A temperatura quente Do teu rosto Na máscara Vai embaçar ela Então pro lado de fora Eu não preciso Queimar nunca É somente O lado de dentro Que vai me trazer problema Então eu vou queimar 100% O lado de dentro Como eu faço isso? Então você vai Deixar Pegar a chama Do teu isqueiro Ou se for uma vela E ó Acendeu E manda aqui ó Vai queimando 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 Até você vai perceber Que quando você Começar a queimar Aqui A lente vai começar A ficar preta Pelo lado de dentro Começa a ficar preta Justamente porque Você está queimando O resíduo de silicone Então ó Deixa eu finalizar Aqui pra vocês Vou dar uma acelerada Aí que eu vou Completar Essa lente aqui Pronto galera Terminei Acabei de queimar Só um lado aqui Pra vocês ver A diferença Olha só Vou tentar Chamar no zoom Não sei se vai Ficar legal Se vai dar pra enxergar Bacana Mas ó O lado direito Meu lado direito Eu acabei de queimar E o lado esquerdo Não Dá uma olhadinha Não sei se dá Pra perceber aí Mas esse lado Que eu queimei Ficou o que? Inteiramente Preto Porque ele Catou o silicone Que estava ali E queimou Certo? E agora Estraguei a máscara? Claro que não Isso daqui Facilmente a gente tira Aí o que que eu uso? Eu vou lá E faço assim ó Eu cato aqui O próprio detergente ó Jogo o detergente Aqui dentro E aí eu entro ó Reparem que a minha Buchinha já está Tudo preta Por quê? Porque eu uso Essa bucha Somente Pra limpar As máscaras Que a gente queima Aqui na loja Então eu vou entrar Com esse lado Amarelinho aqui ó Dentro da torneira Eu vou ó Jogo água E vou passando Essa parte amarelinha Pra não ter lógico né Não vou riscar Tudo a lente Da minha máscara Porque é um vidro Então eu vou Pegar a parte amarelinha Vou deixar ela ali Lustrada E eu vou fazer isso aqui Pra vocês agora ó Pronto galera Fui lá Enxaguei Olha só A máscara está zera de novo Tá bom? Então não tem Mais nenhum resquício Isso aqui Não está mais nada preto E olha só que interessante Olha o barulhinho ó Tá vendo esse barulhinho? Isso indica Que na minha lente Já não tem mais gordura O dedo já está tendo atrito ó 100% Já o outro lado ó Já não fica certo assim ó O outro lado não fica ó Já esse lado Ele tem mais atrito Ou seja Aqui desse lado Eu não queimei Então ainda tem um pouco de óleo Já desse lado Já está bem mais limpo Certo? Então a primeira coisa Que eu tenho que fazer É queimar Já pra tirar Esse excesso de silicone Aí vai resolver A minha situação Somente eu fazendo isso? Galera Às vezes não Às vezes só tirando isso Ainda não vai Dar aquela 100% Pra vocês Então aí O que vocês tem que fazer Pra ficar legal? Então galera Nesse caso Aí é onde eu utilizo O meu spray anti embaçante Porque olha só que legal O que vai fazer Embaçar a lente É sujeira nela E é claro Quando a temperatura Do meu rosto Chega lá Na lente E aonde está seco Vai começar a embaçar É o mesmo princípio De você catar Se você tiver Uma garrafa de água Na geladeira Por exemplo Se você arranca ela Da geladeira E coloca num ambiente quente Rapidamente Ela vai dar aquela embaçada Por que? Diferença De temperatura Então se a temperatura Do meu rosto Vai na lente da máscara Vai fazer com que ela embasse Então o que que eu preciso ter? Uma proteção na lente Então olha só que legal Eu tenho três tipos De spray anti embaçante Eu tenho esse da Ciasub Eu tenho esse da Fandive E eu tenho esse da Cresce Esses dois ó O da Cresce E o da Ciasub São bem parecidos Mas bem parecidos mesmo Já esse da Fandive Ele tem uma pequena particularidade Que ele tem um cheiro Um pouquinho mais diferente Parece aqueles desinfetantes Aquelas coisas Sabe? Um cheiro mais doce Já esses dois Parecem com cheiro de álcool mesmo Eu prefiro esses dois Do que o da Fandive Quando eu uso Eu uso o da Cresce E o da Ciasub Então vamos lá Depois que eu estou Com a lente da minha máscara Totalmente limpa Porque eu fiz o que? Eu queimei Tirei a gordura Eu vou fazer o que com o meu rosto? Eu vou colocar o meu rosto Na água No ambiente Por pelo menos 20 segundos Coloca Tira Respira um pouquinho Põe de novo Uns 20 segundos Ou coloca E fica em apneia O tempo que você conseguir Isso é até legal Que vai ativar O seu reflexo de imersão Que logo logo A gente pode falar disso Certo? Então eu vou deixar o meu rosto Quase que da temperatura do ambiente Com a temperatura da água E aí eu vou fazer assim Eu dou 3 borrifadinhas Com o spray antibaçante Eu vou completar 100% A lente da minha máscara Quando eu faço isso Eu vou só tirar o excesso aqui Tiro o excesso E eu coloco Molhada Eu coloco a máscara Com o protetor Molhado Eu não vou passar o spray Jogar minha máscara na água Tirar o spray E vestir ela de novo Eu vou colocar o sprayzinho E já vou Tirar só o excesso E voltar ela no meu rosto Então Quando você limpa Queimando Você limpou Passou ali o detergente O vidro tá limpinho Aí você vai Joga o spray Como o vidro tá limpinho O spray vai criar Uma camada de água De spray Entre Entre a tua lente E o teu rosto Ou seja Você tem uma camada Protetora ali De spray Que não vai deixar A sua temperatura Chegar na lente E Dá aquela diferença Pra embaçar Ou seja Se você criar aquela camada Aquela película protetora De spray A sua temperatura Do seu corpo Não vai Atravessar aquilo Vai chegar na proteção E nunca vai chegar Na lente Que é o principal Então Você vai ter Praticamente Água do um lado Da lente E Água do outro lado Da lente Ou seja A sua temperatura Da lente Do vidro Vai ser sempre Vai ser sempre Vai ser sempre a mesma Então Não vai Embaçar Por isso Que é legal A gente utilizar O spray Antibassante Aí os caras falam Ah Daniel Mas e o cuspe O cuspe é melhor Galera Não é melhor Talvez o cuspe Funcione Quando a máscara Já é antiga Quando a máscara Tá antiga Ela vai criando Uma resistência Dentro da tua lente Ali Que vai ficando Mais difícil Impregnar Sujeira Então ou seja Às vezes em máscaras Mais antigas Só o cuspe Funciona Mas o cuspe Ele é praticamente A mesma função Do detergente Na nossa saliva Existem enzimas Antigordurante Na hora que a gente Come os alimentos Tudo que é gordura Em excesso A saliva já vai Quebrando aquela gordura Pra gente engolir Ou seja O que você joga Quando você cospe Na lente É justamente O detergente Só que o detergente É claro Que ele é próprio Pra gordura Então ele vai ser Muito mais potente Então se você tiver O detergente Mil vezes melhor Do que o cuspe Ah mas eu não tenho Detergente Então é legal Você cuspir na lente Pra limpar ela Cuspiu Limpou Inxágua na água Passa ela na água Pra tirar o cuspe E aí sim Você vem com O spray antibaçante Ah mas eu não tenho O spray Aí é legal Você cuspir na lente E vestir A máscara Com o cuspe Ali na lente Porque aí o cuspe É que vai virar Aquela camada De proteção Entre o seu rosto E a lente É mais nojento? É mais nojento Mas é uma das únicas Formas que vai funcionar Então o que Que o Daniel indica? Sempre queima Lava com detergente Antes de sair Chegou no ambiente Molha o rosto Na temperatura Da água Que você vai mergulhar Pro seu corpo Já ir ficando Na mesma Próxima ali A temperatura E aí você vai pegar O spray antibaçante Vai passar Os sprayzinhos Aqui ó Dá duas Três borrifadinhas De cada lado Né? Tira o excesso Coloca a máscara Molhada Com aquela camada De antibaçante ali Se não tiver Vai ser a camada De cuspe mesmo Certo? Desse jeito Eu tenho quase certeza Que não vai Embaçar a tua máscara Aí a gente Tem um outro problema Qual que é? De você não saber Vestir a máscara Então se você não sabe Vestir a máscara Corretamente Você fez Todo esse trampo Colocou o sprayzinho Mandou a máscara No rosto Primeiro mergulho Que você der Vai acontecer o que? Vai entrar aquele monte De água na máscara Se entrar água na máscara O que que vai fazer Com o spray? Vai arrancar fora A água Dissolve o spray Ou seja Você perdeu a proteção Aí corre-se um risco De ainda assim Ela embaçar Por isso que é muito legal A gente saber Vestir a máscara E saber vestir a máscara Adequadamente É justamente o que? Colocar ela No contorno do nariz E travar o canal Travou o canal Se eu quiser puxar o ar Para o nariz Eu não consigo O canal está travado Então eu estou falando Mais feio do que o normal Aí se o canal Estiver travado Eu vou catar a máscara Bem tranquilamente Coloquei no rosto Tirando as minhas linhas De expressão Não posso estar assim Rosto relaxado Para cima do bigode E grudou Quando gruda Isso aqui já era Não vai entrar mais água Certo? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar a tira Sempre bem posicionada Igual nós vimos no outro vídeo E aí nesse caso Eu posso colocar até o snorkel Por dentro Aqui ó Coloca o snorkel Aqui por dentro Sempre tenta posicionar O snorkel na boca Sem mexer muito o rosto Devagarzinho ó Colocou o snorkel E sempre tenta Não manter ó Tenta segurar Essa parte aqui ó Deixar isso aqui Relaxado Aí você vai fazer Os seus mergulhos Não vai entrar água Na máscara Não vai tirar O spray Antimaçante E você vai mergulhar Confortável Por todo esse tempo Porém Dica principal Ter a máscara Certa Então Compre a máscara De acordo Com o seu modelo De rosto Pode ser com suporte de câmera Pode ser sem suporte Pode ser amarela Qualquer cor Pode ser qualquer máscara O importante É ela tá Certinha no teu rosto Mas o que que a gente indica Silicone escuro Pra quem for fazer pesca sub Silicone E não borracha Certo E vê sempre O tamanho do rosto Pra pegar o tamanho Correto da máscara Isso você só vai conseguir Comprando em lojas Que vão realmente Te auxiliar E não querer te vender A máscara mais cara Que eles vão ter No momento Certo Ah eu preciso Levar em conta A marca da máscara Pra comprar Não Você precisa Perguntar pro vendedor É de silicone É de silicone Vidro temperado Vidro temperado Vai ficar bom No meu rosto Calma Agora a gente tem Os modelos Pra escolher aqui Não é a que você quer não Ah mas eu dou preferência Pra pegar da Crest Que eu gosto da marca Tá bom Ótimas máscaras Confortáveis Qualidade garantida Só que você sabe Que por conta da marca Você vai pagar um pouquinho Mais caro Por conta de importação Por conta de Tecnologia Que eles tem Hoje em dia Né Já se você pegar Uma máscara nacional Uma máscara da Cia Sub Por exemplo Não quer dizer Que a qualidade Dela vai ser Muito inferior Do que a Crest Não Se ela for de silicone Se ela for de vidro temperado A qualidade Vai ser bem próxima O que vai Às vezes Diferenciar o valor É por conta da importação E às vezes A tecnologia Pô no outro vídeo Eu falei pra vocês De uma máscara Que provavelmente Não precisa nem do spray Que ela já não vai embaçar Ou seja Existe uma tecnologia Diferente Por dentro da máscara Ali Então é onde Deixa ela um pouquinho Mais cara Mas se ela for de silicone E for com vidro temperado Aí se for Marca nacional Ou marca importada A qualidade Eu garanto pra você Que não vai mudar muito Certinho galera Então eu espero Que vocês tenham gostado Do conteúdo Muito obrigado Por acompanhar o nosso canal Até aqui de novo É o seguinte Não se esquece Não de se inscrever no canal Sempre ativar a notificação Lembra que a semana Oxigênio Tá chegando E essa blusa aqui Chegou a ver já Essa blusa Ó Então Novidade no canal A gente tá vendendo ela Vou deixar o link Aqui no descritivo Você pode comprar ela Se você quiser Ou de repente No dia da live Eu vou falar Como você pode até Ganhar uma Certo Então Valeu Agora vamos pro momento Do salve Que eu posso mandar Um abraço pra você Então o primeiro salve De hoje Vai pro nosso amigo Ayrton Sardes Ele que é lá De Parauapebas Lá no Pará Grande abraço aí Meu amigo Ayrton Tamo junto O próximo vai pro nosso Amigo Renato Gomes Ele que é lá de Criciúma Santa Catarina Muito legal saber Que desde o norte Até o sul Tem bastante gente Acompanhando o nosso Conteúdo Inclusive eu queria Deixar um abraço Pro nosso amigo Fábio Castro Ele que mandou Ele que mandou uma mensagem No nosso WhatsApp Ele é lá de Portugal Pedindo recomendações De um arbalete Muito obrigado aí Fábio Pela confiança Espero que você tenha Comprado Porque é um arbalete Top da Cresce E manda foto Pra gente aí Dos peixes que você pegar Que a gente vai Gostar de ver Certo? O próximo salve Vai pro nosso amigo Arnon Figueiredo Ele que é lá de Brasília Distrito Federal Aí ó Centrão também Tá chegando com a gente Tamo junto aí Brasília Muito obrigado E esperamos que esse ano aí Alguém represente Realmente aí o Brasil No estado de vocês Tamo junto Pra finalizar o salve de hoje Vou mandar um grande abraço Pra Seropédica No Rio de Janeiro Pro Vander Wilson E pro Breno Santos Que são de lá E pediram um abraço Aqui pra nós Então tamo junto Valeu E até a semana que vem E até a semana que vem